O PICV denuncia que o Governo violou a lei e entregou o Orçamento de Estado para 2022 fora do prazo legal e acusa o Primeiro-Ministro e o Governo de não estarem a governar, porque toda a máquina governativa está mobilizada na campanha presidencial com dinheiro público. O presidente do PICV acusa o Governo de estar sem foco das suas responsabilidades porque está todo mobilizado na campanha presidencial e elenca algumas questões que a seu ver estão a prejudicar a dinâmica do país. A primeira é que o Governo deixou de governar o país porque todo ele está mobilizado para as campanhas eleitorais, esquecendo-se da grave situação porque passa Cabo Verde neste momento. Tentar comparar este momento da campanha eleitoral com outros momentos é simplesmente não reconhecer que vivemos um período especial e particularmente excepcional. O Primeiro-Ministro diz que não gasta dinheiro do Estado, que é de todos nós, mas a pergunta que fica é quem pagou as viagens para Santo Meio Príncipe? Quem pagou as passagens para Luxemburgo? Quem pagou todas as viagens de pré-campanha para todas as ilhas? Todos nós sabemos que o Governo e o Primeiro-Ministro andam a fazer campanha todos os dias às custas do dinheiro público. O presidente do PICV denuncia a violação da lei por parte do Governo na entrega do Orçamento do Estado para 2022 e diz que pela primeira vez o país vive um incumprimento grave que abre uma crise institucional sem contornos previsíveis. A segunda questão que queríamos colocar está relacionada com a primeira, é que o Governo, perdido nas campanhas para as presidenciais, esqueceu-se totalmente de fazer a entrega do Orçamento do Estado dentro do prazo fixado pela Lei nº 55 barra 9 romano de 2019, que estabelece as bases do Orçamento do Estado. De acordo com o nº 3 do artigo 56 desta Lei, o Governo entrega no Parlamento ou na Assembleia Nacional, a proposta de lei de Orçamento para o ano econômico seguinte até 1 de outubro. Se é até 1 de outubro, isso quer dizer que este é o último dia da entrega do Orçamento. E sobre o conteúdo da proposta do Orçamento, Rui Cimedo diz que não traz esperança neste contexto da pandemia e critica a tendência de aumento do preço de energia IVA e discorda das novas medidas a caminho.